Um engavetamento envolvendo oito veículos deixou um motorista morto e outras oito pessoas feridas na tarde desta quarta-feira, 13 de março, em Joinville. O acidente ocorreu por volta das 15h30, no quilômetro 41 da BR-101. A pista foi interditada no sentido sul. O acidente envolveu oito veículos, sendo dois caminhões e outros seis carros. A vítima estava em um dos caminhões que bateu atrás de outro. Outras oito pessoas ficaram feridas. A vítima fatal foi o caminhoneiro Evane Alves, de 39 anos. Segundo Arteres Litoral Sul, que administra a rodovia, chovia no momento das colisões e o engavetamento teve início após uma colisão entre dois carros. Equipe dos bombeiros voluntários de Joinville e equipes da Arteres Litoral foram empenhadas para o auxílio aos motoristas e remoção dos veículos. Durante o atendimento, a pista no sentido sul precisou ficar interditada, causando filas na rodovia. Evane não conseguiu parar o caminhão caçamba e bateu violentamente atrás de um outro caminhão. Devido ao impacto, ele morreu na hora. A cabine do caminhão ficou completamente destruída. As faixas da rodovia, no sentido Porto Alegre, precisaram ser bloqueadas. A Polícia Rodoviária Federal informou que irá investigar o acidente. Radar do Vale compromisso com a informação.